Novamente pedimos que todos os convidados voltem o olhar ao telão para acompanharmos a próxima homenagem que veio de muito longe. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo Pequena sonho em alto, viva a planta, surpresas te esperam, te esperam. Mate sua sede do futuro tocando o mar Imagine as cores do céu por trás de tantas nuvens Ache o tom, solte o ar, perco o medo de dançar Sorria pequena, deixe-nos ver Aquele que leva com você A sua hora vai chegar Pequena, deixe-me passar 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 Parabéns, menina linda. Olha, seus 15 anos. Te deixem assim sempre, sempre linda, feliz, com uma família que te ama muito. Lá de trás só vai te ouvindo. Pequena, a sua hora vai chegar, tá? Parabéns. Não consigo nem chorar. Não consigo nem chorar. E na festa devem estar postadas com a hashtag 15 da Dani. Malu, sinta-se à vontade em nosso meio. Em instantes você retornará para mais uma canção. Desde já agradecemos a sua presença. Os 15 Anos da Daniela. Malu, sinta-se à vontade. Malu, sinta-se à vontade.